Wagner Fernandes, o chaveirinho do Arrocha O menino é bom, hein? Arrebenta Matiga abelha com mel, manda foto pra ex da farra dentro de um motel E hoje é sexta-feira, dia de forró solado Davi, fuga em rapariga, fumaça e garra Ao contrário, vença, uva, uva mesmo Matiga abelha com mel, manda foto pra ex da farra dentro de um motel Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentando outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentando outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentando outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de forró solado Davi, fuga em rapariga, fumaça e garra Ao contrário, vença, uva, uva mesmo Matiga abelha com mel, manda foto pra ex da farra dentro de um motel E hoje é sexta-feira, dia de forró solado Davi, fuga em rapariga, fumaça e garra Ao contrário, vença, uva, uva mesmo Matiga abelha com mel, manda foto pra ex da farra dentro de um motel Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentando outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentando outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentando outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez E já que é sexta-feira, tu vai sentar mais uma vez Oh, novinha, onde você veio parar? Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou maqueiro, diferente dos iguais Oh, novinha, onde você veio parar? Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou maqueiro, diferente dos iguais Eu puxo cabelo, dou feijo na boquinha Novinha, perde mais Sou maqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama o negócio é bom demais Eu sou maqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama o negócio é bom demais Plague de Fernandes Do Chaveiro da Loja Chamando o Fizeiro Oh, novinha, onde você veio parar? Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou maqueiro, diferente dos iguais Oh, novinha, onde você veio parar? Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, viciada e tá querendo mais Sou maqueiro, diferente dos iguais Eu puxo cabelo, dou beijo na boquinha Novinha, perde mais Sou maqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama o negócio é bom demais Eu sou maqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama o negócio é bom demais Mas na cama o negócio é bom demais Olha o menino aqui arrebentou, hein? Olha, Wagner Pra contratações de shows aí Fala aí suas redes sociais aí É como eu digo no primeiro programa Chaveiro da Rocha, oficial, Instagram Fagner Fernandes, no Facebook, tá bom? E telefone pra contato 11 977 42 32 15 Só chamar lá E tamo junto, papai Pronto, o contato do menino já tá aí O menino arrebenta, tá? Quem quiser levar ele pra suas festinhas Festa infantil, festa de adulto Todo tipo de festa você canta, né? Você canta mais de adulto, né? Que eu tenho visto aí Isso Mas qualquer show que brotar A gente tá dentro Porque é como a gente diz, né? É o povo que faz o show A gente tá lá só pra cumprimentar, né? E vamos embora O show é maravilhoso Música é boa demais E fala da nossa vida, do dia a dia E tamo junto Não é não, Tati? Isso Tamo sempre juntos e misturados, né? E volte sempre Que possível, tá bom? Tamo junto, Tati Deus abençoe, hein? Amém Amém